Uma pessoa passa a ser aquilo que eu chamo, por falta de palavra melhor, um androide, quando se torna um meio ou se deixa esmagar e manipular quando é transformada num meio sem o saber ou sem o consentido, o resultado é sempre o mesmo. Mas é impossível transformar um humano num androide se o ser humano infringir a lei sempre que pode. A androidização exige obediência e, sobretudo, revisibilidade, justamente quando a resposta de uma pessoa a determinada situação pode ser prevista com exatidão científica que as portas estão abertas para a produção em massa do androide. Outra característica da mente androide é a incapacidade de reconhecer as exceções, exceções, exceções. Talvez esta seja a sua essência, a incapacidade de abandonar uma resposta caso esta não dê resultado, repetindo-a uma e outra vez. As formas de vida inferiores são peritas em dar continuamente a mesma resposta, tal como as lanternas. Certa vez alguém tende que usar um pombo, como técnico de controle de qualidade, numa linha de montagem. Milhares de peças, uma após a outra, passavam à frente do pombo durante horas sem fim. E o infalível olho do pombo procurava desvios da norma aceitável. Os pombos podem ver desvios mais pequenos do que um ser humano com a mesma função. Quando o pombo via uma peça imperfeita, dava uma bicada num botão que rejeitava a peça e, ao mesmo tempo, o pombo recebia um grão de milho. Conseguia trabalhar durante 18 horas. 18 horas. Conseguia trabalhar durante 18 horas. Vá para! Vá para! Vá para! As surpresas súbitas, já agora, e isto pode por si só ser uma surpresa para vós, são uma espécie de antídoto para a paranoia. Ou mais especificamente, viver de forma a encontrar surpresas súbitas com frequência, nem que seja só de vez em quando, é sinal de que não se é paranoico. Pois, para o paranoico, nada é surpreendente. Tudo acontece exatamente como ele espera, por vezes, mais ainda. Tudo encaixa no seu sistema. 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 O continuo aperfeiçoamento da tirania estatal, tal como na ficção científica, antecipamos para o mundo de amanhã, toda a nossa asafima com aquilo que chamamos de sociedade anti-utópica, o crescimento da invasão da privacidade do indivíduo por parte do Estado. E este saber demasiado sobre aquilo, e quando, de facto, sabe ou pensa saber algo que lhe desagrada, o seu poder e capacidade para esmagar o indivíduo, como sabemos, todo este processo maléfico usa como instrumento... A tecnologia. A tecnologia. As invenções da ciência apolitária, como os sensores quase miratulosamente profisticados, que estão agora a regressar, depois do seu uso bélico no Vietnãm, para serem aplicados aqui, e usos civis. Sensores de infravermelho, lentes de precisão, caixas cromadas com até quase mostradores, que metam tijolo e pedra, que podem dizer ao autorizador, onde está a ser dito e feito a uma mídia de distância, e um indivíduo serado, seja um banco de botão, ou um indivíduo de apartamentos, e que podem, como as armas que os perceberão, cair no que as autoridades chamam, mãos de erradas, mãos de erradas, mãos de erradas, mãos de erradas, isto é, é só. como tudo indica, estamos a tornar-nos numa sociedade totalitária, em que o aparelho de Estado é todo poderoso. A ética mais importante para a sobrevivência do indivíduo humano e verdadeiramente livre é a então. Engana, mente, evita, diz, vai para o outro sítio, calcifica documentos, constrói na tua garagem aparelhos eletrónicos melhorados, que permitam libriar os aparelhos usados pelas autoridades. sua grande televisão que vigia, modifica-o durante a noite, quando podes deixá-lo desligado. Modifica-o de modo a que, quando o locaio da polícia vigiar a transmissão da tua sala, vence à sala da sua própria casa. Sabe aqui? Sabe aqui? Quando uma criança nasce em qualquer parte do mundo, é-lhe atribuído um número de telefone vitalício. Assim que aprender a falar, dão-lhe um aparelho tipo relógio, com dez botões de um lado e um ecrã do outro. Quando quiser falar com qualquer pessoa no mundo, basta usar o aparelho e digitar os algarismos. Ao voltá-lo para si, ouve a voz do amigo e vê a sua cara no ecrã, a cores e em três dimensões. Se não ouvir nem ouvir, ficará a saber que o seu amigo morreu.